A CIDADE NO BRASIL Mas tem gente que nunca passou fome É bonito e ainda tem o nome De doutor, nobre cidadão Sou velho nessa vida de caboclo Sem dinheiro, sem nada, sem um truco Mas convido pra vida sem chorar Eu chorava quando era bem criança Um menino levado sem a dança Um sertão de caboclo sonhador Minha mãe me colocava no braço O meu pai trabalhava sem cansaço Noite e dia sem hora pra chegar Do rosado trazia qualquer coisa Uma caça mistura do arroz E no dia deixava pra depois Só que nunca deixou de trabalhar Eu conheço caminhos e feridas Eu já tive alegrias e tristeza Já come grão de nada, que beleza Sou um pobre sofrido do sertão No nordeste qualquer raiz engorda Quando a fome é tanta incomoda Você tem que comer ou vai acorda Boa vida te leva pro furão Mas tem gente que nunca passou fome É fome e ainda tem o nome De doutor, nobre cidadão Sou velho nessa vida de caboclo Tem dinheiro, sem nada, sem um truco Mas convido pra vida sem chorar Minha mãe me colocava no braço O meu pai trabalhava sem cansaço Noite e dia sem hora pra chegar Do rosado trazia qualquer coisa Uma caça mistura do arroz E no dia deixava pra depois Só que nunca deixou de trabalhar Tá peneirado o mundo Vai minha gostosa Vai minha cabrita Tchau 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 Tchau